Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre um tema que tem me chamado muita atenção nas organizações. Por vezes, eu tenho escutado de muitos diretores de empresa que precisam incluir a competência multitarefa quando vai se contratar um profissional. E aqui eu vou fazer um desabafo, eu acho uma completa estupidez a ideia de competência multitarefa. E eu vou explicar pra você por que, na minha concepção, isso é uma estupidez absurda. A ideia de multitarefa significa uma pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso é completamente contrário à qualidade, à produtividade. Porque na medida que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, meu foco está disperso. Então eu não estou colocando toda a minha atenção e a minha energia pra fazer bem feito. Você deve saber isso percebendo a sua própria vida. Todas as vezes que você tem que fazer alguma coisa, que você se dedica com atenção real pra fazer uma coisa de cada vez, com consciência, você faz mais rápido e muito mais bem feito. Se você, em algum momento, já fez a experiência de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você deve ter se sentido muito mais cansado e percebido que caiu a qualidade e a produtividade do seu dia. Quando você tem muitas coisas pra prestar atenção ao mesmo tempo, a tendência é que você chegue no final do dia com a sensação de que não fez nada produtivo e está muito cansado do dia que você teve. Então, é preciso colocar a competência que se quer de verdade. Talvez a competência que uma empresa precisa é que uma pessoa seja aberta para incluir, fazer coisas além daquilo que está escrito no seu responsograma ou na sua descrição de cargo. Então alguém que diz o seguinte, ok, a minha descrição de cargo não contempla isso, mas tudo bem, eu tenho abertura para fazer isso também. Então, incluir coisas novas, ações novas, tarefas novas, responsabilidades novas, isso é abertura para o novo, é flexibilidade. Isso é ótimo, isso é diferente de ser multitarefa. É importante que a gente diferencie uma coisa da outra, porque se você quer que a pessoa faça várias coisas ao mesmo tempo, naturalmente, você vai perder produtividade e vai perder qualidade. E eu não consigo compreender que nenhuma organização vença no longo prazo perdendo produtividade e perdendo qualidade. Existe uma máxima em termos de produtividade humana. Foco é força e distração é fraqueza. Quanto mais distraída uma pessoa, menos ela consegue fazer e com pior qualidade. Quanto mais focada uma pessoa, mais ela consegue fazer e com mais qualidade. Então, talvez o que estejamos buscando não seja a competência de ser multitarefa, mas sim uma abertura para incluir coisas novas e fazer coisas além daquelas que estão programadas. Às vezes, porque a minha agenda estava toda estruturada, chega uma demanda nova, eu abraçá-la, incluí-la e falar, ok, vou fazer isso também, mas colocar no horário pré-determinado para realizar essa tarefa com total foco e total atenção. Preciso muito cuidado para que a gente não estimule as pessoas com a ideia de multitarefa, sendo uma pessoa que realiza várias tarefas ao mesmo tempo. Porque isso é contraproducente e é uma estupidez em termos de produtividade, qualidade e longevidade das organizações. Espero você aqui, na próxima semana, com uma nova reflexão. Coloque aí embaixo, o que você achou dessa reflexão? Você acha que realmente uma pessoa multitarefa consegue fazer coisas com qualidade e com produtividade? Ou na sua experiência de vida, quando você foi muito produtivo e fez coisas com alta qualidade, você estava com toda a sua atenção dedicada nisso. Então, até quarta-feira que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.